Hello ladies and gentlemen, aqui quem fala o Maxi e bem-vindos a Card Shark, pessoal. Pra quem não sabe o que é Card Shark, a tradução é mais ou menos uma pessoa que sabe mexer muito bem com o baralho. É como se fosse um golpista. E nesse jogo, nós vamos ensinar você a ser um golpista nas caças de jogos. Pois é, educativo esse canal pra caramba. Mas brincadeira à parte, eu acho que é importante você entender como que um golpista faz o seu truque. E esse jogo é legal porque ele realmente mostra como é feito os truques. E você aprende com isso, porque aí você não toma um golpe, entendeu? Se um dia você for jogar em algum lugar, você fala, hum, eu já vi isso em algum lugar. E aí você sai correndo de lá antes que as pessoas roubem todo o seu dinheiro. Como funciona esse jogo aqui, Maxi? Eu vou mostrar pra vocês aqui. É um jogo muito, muito interessante. É distribuído pela The Cover Digital, uma das empresas favoritas. Esse jogo contém palavras de baixo calão e representações de suicídio, morte, violência e apostas. Não é recomendado pra criança. Então se você é uma criança, você não devia estar aqui. Essa é a verdade e se você quer estar aí, você vê que o seu pai é e você pode, tá bom? Vamos lá. Mais ou menos assim, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês por cima. Primeiro que ele tem uma história interessante. Ele fala do Conde de Saint-Germain, que é uma figura super mística do século XVII. Realmente que existiu, tá? Eu vou jogar como... Poderia jogar como apostador. Poderíamos jogar como vigarista. E poderíamos jogar como diletante, que é tipo fácil. Eu vou jogar como apostador pra vocês terem uma ideia, tá? Mas basicamente, olha lá. Caro jogador, é com diligência que devo alertá-lo contra os perigos desse jogo, ok? E ele vai fazer uma apresentação do jogo. É todo desenhado à mão esse jogo. E é da Devolver Digital que eu tava falando, né? Que é uma das minhas empresas favoritas. Porque eles realmente se empenham em dar atenção pros jogos mais obscuros que existem por aí, tá? Ele vai lhe ensinar os segredos que podem torná-lo tanto um mendigo quanto um rei, ok? É inspirado no Memoir Saint-Parole, um manuscrito perigoso que desenterrei do meu alfa-rabista amado na Rue Blanche, número 9. Isso se passa na França, tá? Esse jogo. Vamos ver aqui. Tenha cuidado ao jogar esses eventos fatídicos e desvendar o destino da rainha esquecida. Nós temos o Valette aqui. Pois aqui está a obra do diabo. Então, qual que é a ideia do jogo, tá? Você viu que ele pegou as cartas e, de repente, ele tem quatro ases. Então, é você aprender roubar no jogo. Essa é a ideia. Tudo começou com uma manhã nublada de 1743, próximo a Pau, no sul da França. Eu tenho cinco anos de idade, ok. Vamos lá. Vamos lá pra Pau. Vamos sentar o Pau. Senhorita Porterhouse. Ei, rapaz, vem aqui. Tá bom? Oi, tudo bem? Eu sou esse cara ruivo aí, ó. Vossa majestade dormiu bem? Eu vou sorrir. Eu não me importo nem um pouco. Os clientes estão chegando. Vá trabalhar. Tá bom? Fazer carinho no cachorro antes. Porque pode, então vale a pena. E olha que legal esse jogo todo feito. A mulher tá olhando pra mim ainda. O que você está fazendo inquieto, como um peixe fora d'água? Se estiver prestes a ter uma convulsão, é melhor não deixar meus clientes vendem, hein? Vamos, rapaz. Você precisa se dar valor. Ah, eu vou sorrir pra ela. Esse é meu garoto. Agora, faça seu trabalho. Tá bom? Conde de Saint-Germain. Tá aí. Se você procurar no Google agora quem foi com de Saint-Germain, você vai ver que ele foi uma figura muito emblemática do século XVII. Ele meio que se apresentou pra diversas coisas. Ele meio que foi... Falaram que ele deu um golpe em alguns países pra troca de governantes. É uma loucura a história da vida desse cara. É meio desconhecida, mas é bem da hora. Você, rapaz, vem aqui. Me sirva uma bebida. Tá bom? Vamos servir o cara aqui. Vamos servir. E... Pronto. Bem servido. Muito bem. Muito obrigado, rapaz. Agora faça companhia pra mim. Sente-se. Ahn... Tá bom. Vou sentar. Essa cadeira é boa. Tá bom? Vamos sentar aqui. E a gente vai aprender o nosso primeiro truque agora. Não pude deixar de notar que a sua patroa é um tanto rude com você. É. Fazer o quê? Não pode falar? Fascinante. Isso é claramente ligado às convulsões que sua patroa mencionou. Os antigos gregos chamavam que pessoas como vocês possuiam habilidades proféticas. Eu sou um personagem mudo. Eu realmente não falo. Eu só tenho expressões. Como um monte de bobagem, se quiser saber. De qualquer forma, você me parece inteligente. Gostaria de ganhar um dinheiro extra? Ahn... Sim? Isso só pode significar sim. Tá vendo? Eu não falo. Ele tem que ler o meu rosto. Ouça bem. Embora você possa ganhar dinheiro, também pode acabar perdendo. Eu vou jogar cartas hoje à noite e vou vencer. Graças a você. Mas antes que eu te explique o plano, queria perguntar. Você sabe o que são naipes? Eu sei. São... É o paus, copas, espada e ouro. São os quatro naipes do baralho. Sim. Ótimo. Direto ao plano, então. Você vai servir vinho enquanto jogamos e espiar as cartas do meu oponente. Depois vai sinalizar o melhor naipe na mão dele. O que ele tiver mais. Mas, como você vai sinalizar? Já sei. Depois de servir o vinho, você vai pegar o seu pano e limpar a mesa em um movimento correspondente ao naipe. Isso faz sentido pra você? Sim. Faz sentido. Ótimo. Vamos falar sobre os movimentos de limpeza e o que você vai usar pra sinalizar. Tá entendendo que ele tá ensinando uma técnica que é muito simples. Mas você pode usar com o seu amigo, se você quiser, pra fazer mágica. E, aliás, esse jogo me cativou. Porque, pra quem não sabe, eu era mágico. Antes de fazer YouTube, eu já fui mágico. Já fui engenheiro. Eu agora sou gamer, YouTuber, sei lá. Mas, mágico, eu sei fazer um monte de mágica. Bem legais, por sinal. E esse jogo realmente usa táticas de mágica. É muito bom, cara. E a gente vai chegar lá. Para copas, você vai limpar o movimento de sentido circular. Então, meio que você segura assim. Faz assim. É o copas. Pronto. Muito simples. Se o melhor naipe dele for espada, limpe em um movimento circular no sentido de horário. Beleza. Faz assim. Espada. Ótimo. A maioria dos naipes, se for ouro, você limpa na linha reta. Você faz pra cima e pra baixo. É ouro. E, se for paus, você limpa de um lado pro outro assim. Simples, né? Muito simples. Excelente. Parece que você está pegando jeito. Já falei muito, eu sei, mas podemos tentar o próximo truque? Sim. Agora, tente espiar por cima do meu ombro enquanto você me serve uma bebida fresca. O problema, gente, é que eu tenho um tempo de bebida. Vocês vão ver. Quando eu vir minha mão, sinaliza o melhor naipe pra mim. Pronto pra tentar? Tô pronto. Ó lá. Eu tenho um tempo. Senão, eu não sirvo muito ou eu derramo o vinho. Então, eu tenho que olhar. Ó, quando eu colocar pro lado, eu vou ter que olhar. E é o ouro. Parei. Eu derramei. Tá vendo? Eu exagerei. Eu gosto de vinho, mas não tanto assim. Derramar vinho por toda a mesa certamente deixará seu oponente desconfiado. Tome cuidado para não servir mais do que o normal. Você entendeu? E agora, o que eu vi? Ouro. Então, eu tenho que vir aqui pra cima e pra baixo. Ouro. Naipe correto. Só que se eu derramar, o cara fica desconfiado, velho. E esse é o esquema. A gente tem que fazer de uma forma que seja fluida. Pro cara não saber que a gente tá tentando roubar ele. Muito bem, rapaz. Parece que temos um plano. Imagino que tenha praticado o suficiente, certo? Vamos repetir mais uma vez. Ah, tudo bem. Vamos repassar novamente. Vamos dar uma olhada. Ah, ouro novamente. Parou. Bem servido. Eu venho aqui agora e mostro pra ele qual é o naipe. E ele usa essa informação pra ganhar a rodada. Muito bem, rapaz. Imagino que tenha praticado. Sim. Maravilha. Me encontra aqui à noite e vamos conseguir dinheiro de verdade. Fechou. Muito obrigado, conde Saint-Germain. Até mais. Vou limpar aqui. E ele foi embora. Ok. Lá vem a minha senhora aqui, a minha patroa. Onde ele foi? O cavaleiro que estava sentado nessa mesa. Ah, ele saiu fora. Ele não pagou pelo vinho. Vou ter que tirar isso do seu salário. Tá bom, né? Fazer o quê? Muito... Mano, esse jogo... É tudo interessante. Tipo, quando que você vai ver uma empresa grande fazer um jogo com uma ideia incrível? Onde você é um golpista. É... É fenomenal. Vamos lá. Mais à noite. Coronel Gabriel. Estou com sorte hoje. Você já... Você provavelmente vai morrer em breve na forca ou de varíola. Tudo vai depender se eu vou abraçar seus princípios ou só, patroa. Tenha cuidado, senhor. Me desculpe. Foi uma piada. Permita-me encher a sua taça. Olha lá. Senhor! Por favor! Vem aqui. Tô indo, campeão. Tô indo e cheio aí. E olha o que eu vou fazer. Vamos ver. Quanto você quer apostar? Que tal 5 libras? Olha aí. O cara tá apostando 5 libras. E eu vou dar um bisu aqui, ó. Vamos ver. Parece ouro. Servi bem. Cara, eu não tava olhando a taça. É o ouro. Então, um. Naip correto. E aí, rodada vencida. Olha aí. Como assim? Como você fez isso? Foi uma questão de sorte, meu bom rapaz. Uma bebida e tudo será esquecido. Caraca, tá enchendo a cara do malandro. Vambora. Um pouquinho mais de bebida pra ele. Aposta mais 5. Vamos ver o naip. Parece ser copas. Acho que é copas. Eu acho que é copas. Eu tenho que fazer... É pro outro lado. Isso. Pronto. Naip correto. Maravilha. Rodada vencida. Ele ganhou mais dinheiro. E a gente tá ajudando ele a dar um golpe aqui no Coronel Gabriel. Tira esse sorriso da sua cara. Esse tipo de contratempo acontece com todos, meu amigo. Ontem mesmo eu perdi uma fortuna. Sabe o que eu fiz? Bebi. Permita-me. Mais vinho pro rapaz aqui. Vambora. Rapaz, a sorte me favorece. Acho que mereço outra bebida antes de continuarmos a jogar. Poderia fazer o favor e encher a minha taça? Eu vou servir a bebida pra ele. Muito obrigado, rapaz. Vamos servir aqui. Eu vou dizer quando. Olha aí. Quando. Quando para. Mas eu vou dizer quando. Você jogou bem as primeiras rodadas, rapaz. Mas observe que nosso oponente está começando a ficar um pouco desconfiado. Ali tá a desconfiança dele embaixo. Receio que não vai demorar até que ele dizer chega. Olha aí. Ele tá se irritando. Tá se irritando mais. Tá se irritando. Droga. Fomos descobertos. Olha a cara do conde. Eita. Ei. O que vocês estão cochichando aí? Ninguém me engana. Eita, maluco. O cara pegou a arma. Calma. Calma. Deixa disso. Deixa disso. A arma. Meu Deus do céu. Vai disparar. Ah. Não. Ah. 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 Deu o tiro. Ah, não. Acertou a patroa. Fia da manhã. Tanto bem que ela era um saco, né? Mas também não precisava morrer. Ai, olha aí. Isso é uma pena. Me perdoe, rapaz. Acho que me empolguei. A polícia vai chegar logo. Precisamos ir. Agora. Vambora. Aquele sujeito odioso parece ter deixado sua carteira. Que falta de cuidado. Ok? Pegamos mais moedas dele. A carteira dele é um saco de moedas. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos embora. A moça morreu. Infelizmente, tomou um tiro por causa do que a gente estava roubando. E aí o cara atacou. O conde. Acredito muito em apenas me preocupar com as coisas sobre as quais temos controle. E não temos controle sobre esse ofício. Portanto, não devemos nos preocupar. Isso, na verdade, acho que até mesmo o Gandhi já falou isso, né? Que se... Qual é o seu problema? É X. Esse problema tem solução? Sim. Então vai lá resolver. Qual é o problema? X. Esse problema tem solução? Não. Então desencana. Se não tem solução, qual o problema? É mais ou menos a mesma coisa. Conde o Sr. Germain. Eu não sei se essas falas são verdadeiras. Vamos lá. Acampamento dos Cascarotes. Agem, França. Na manhã seguinte. Tem uma história no fundo também, sabe? E esse aqui é o demo só. Você pode jogar agora se você quiser. É um jogo que roda em qualquer... Que roda no computador da sua avó, até. Olha aí. Ô mágico. Irineu, meu amigo, você consegue ouvir isso? O farfalhar das folhas e o murmúrio do riacho próximo. Sim, nosso bom amigo conde chegou. É o mágico e o Irineu aqui. Irineu, que nome maravilhoso, Irineu. Olha só que nome sonoro, né? Quem chama Irineu aí? Seu pai chama Irineu? Que nome maravilhoso. Vamos parar por aqui um pouco. Por quê? Quem matou a patroa foi o Coronel Gabriel. Comanda o Regimento Burn. Não vai demorar até ele acusar você pelo assassinato. Por quê? Porque eu. Sinto dizer, mas você é o bode expiatório perfeito. Sua animosidade com a falecida é bem conhecida. Você é pobre, jovem e mudo. É, realmente eu sou um bode expiatório perfeito. E fugiu da cena do crime como um ladrão conhecido. Eu. Mas não se preocupe. Estamos seguros aqui. Esse é o campo dos cascarotes. Eles são amigos, não falam. E como todos os ciganos da França, eles passam despercebidos. São invisíveis. Um pouco como você. Tá bom? Maravilha. Sinta-se em casa. Eu preciso falar com o mágico. Tá bom, vai lá. Eu vou falar com o Irineu aqui, então. Bora. Irineu, meu amigo, tudo bem? Como é que você tá? E olha que legal. Foi aqui que eu falei, cara, eu preciso gravar esse jogo porque ele tem uma ideia muito boa. Foi quando esse cara aqui, ele vai me ensinar mais um truque. Um truque que eu sei fazer. Esse primeiro do naipe, eu nunca tinha pensado em fazer. Do pano e tal. Porque, não sei, não é muito a minha realidade, né? Vamos ser amigável com ele. Ok. Vamos se mostrar impaciente. E vamos sorriso tolo. Já parou de fazer caretas? Vamos fazer satisfeito. Que bom, que bom. Então você é um novo animal de estimação do nosso querido conde de Saint-Germain? Não, não responda isso. Meu nome é Irineu Funes. Enganador e artista humilde das sombras. Engano meus companheiros por dinheiro e aventuras. Gostaria de aprender mágica? Sim, por favor. Olha aí. Chama-se Monte de Três Cartas ou Three Card Monte. Eu aprendi esse jogo. Eu já vi acontecer esse jogo. É um jogo muito conhecido por fazer golpe. E eu vi esse jogo acontecer na Alemanha quando eu tava passeando. E eu não tô mentindo. Eu realmente tava em Berlim. E eu vi o pessoal jogando. E como eu sabia como fazia o truque, me deu uma vontade incrível. Só que eu tinha pouco dinheiro. E o cara tava apostando 50 euros. Mas eu tive muita vontade de apostar. Chama-se Monte de Três Cartas. Olha aí. Temos a Dama Vermelha e duas cartas pretas. Na Guerra dos Cem Anos, um Lorde Inglês perdeu todas as suas propriedades nesse jogo. O que é uma coisa bem inglesa de se fazer. Depois ele se jogou do Penhascos Brancos de Dover. O que é uma coisa bem francesa de se fazer. Tá. Então veja bem. Vê a Rainha aqui. A Rainha tá na parte de baixo. Ele tá segurando duas cartas assim. E ele vai jogar primeiro o Seis. Eu sei disso. Ele joga por cima da Dama. Como se ele estivesse jogando a Dama. Mas ele tá jogando o Seis. Então a gente vai tentar enganar ele e escolher a carta certa. Vamos ver. Sim. Vou colocá-la aqui, ó. Ó. Ele vai falar. Colocou aqui. Mas não. Ele não colocou a Dama. A Dama, ela tá na mão esquerda. Na mão que ele tá segurando ainda. Agora siga a Rainha atentamente. A Dama tá no meio. A Dama tá aqui. A Dama tá lá. Aqui. Você aí que tá acompanhando deve achar que a Dama tá no meio. Mas a Dama está aqui, ó. Aqui. E olha que legal. Eu acertei. Conseguiu. Sorte é importante, mas não dependa dela. De qualquer forma, parece que entendeu tudo. Vai mostrar pra o Mágico. Olha! Que da hora! Você tá brincando? Ele sabe que eu sei o truque. A primeira vez eu errei de propósito. Mas aí eu já testei esse jogo. Eu cheguei até aqui pra ver se vale a pena gravar. E ele me ensinou. Então eu ensinei pra vocês. Ele jogou o Seis primeiro e é por isso que eu acertei onde tava a carta. E aí ele falou. Não, tudo bem. Pelo visto você já sabe como é que faz isso aqui. Vai pra lá. Isso é muito legal! Eu não sabia. Ei! Sim, você. Não tem mais ninguém aqui. Volte. Ah, tinha uma pessoa aqui. Como é que é? Hã? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Você achou que o segredo era acertar, acenar os braços feito um tolo? Me preocupo com o juiz do conde ultimamente. Você se aposentaria como um tolo. Ah, tá bom. Ok, vai mostrar como faz. Ele vai me mostrar como faz. Ok, ok. Comece virando as cartas. Então agora é eu que tô fazendo. Viramos as cartas. Ótimo. Pegue todas e mostre pra mim. Então tem um timing aqui. Deu pegar essa. Pegar essa. Tem que ser fluido. Tá vendo? E agora a gente vai jogar os seis em vez de jogar a dama. Agora a parte mais importante. O segredo que faz tudo funcionar. Você pode jogar justo e colocar a rainha. Ou trapacear colocando a carta depois da rainha. Que é o que eu vou fazer. Vou colocar a carta depois da rainha. O que você escolheu? Não me diga. Agora a parte divertida. Misture-as e tenha cuidado em manter um bom ritmo. Vamos misturar aqui. Vambora. Ótimo. Ótimo. Uh! Embaralhando. Embaralhando. Baralhando. Agora a gente devagar troca duas cartas e faça que pareça proposital. Vamos trocar o X com o B. Pronto. Inverte elas. E agora a vez dele. Ele vai escolher no meio. Que a dama deveria estar ali. Mas na verdade é o seis. É isso. E você pode aprender a fazer isso aí na sua casa. Com a sua mãe e tal. E funciona. Meio que você tem que segurar. Ah! Eu vou ver. Pera aí. Vou pegar um baralho aqui. Ó. Meio que você vai segurar dessa forma aqui, ó. Você vai segurar dessa forma. Temos o baralho de uno, tá? Porque eu não tinha outro baralho. O verde e o vermelho. Certo? E aí quando você for soltar. Em vez de você soltar o verde. Você solta o vermelho. Entendeu? E aí você já solta o verde depois. É assim que faz. Cara, eu achei muito bom isso aqui, cara. Sério mesmo. Muito bem. Nem vi você trapaceando. Agora é que estamos prontos. Vamos embora. Vamos falar com o mágico lá. E aí, mágico? Beleza? Vamos lá. E aí? Mágico. McGregor provavelmente está te procurando. Bem, não foi o acaso que me deixou nesse lixo. Estou feliz que apareci minha hospitalidade. Pelo menos tem um cheiro melhor que Versalhes. Gente, eu cheguei aqui. Entre garotos estava à sua espera. E agora nós vamos aprender um outro truque. Eu vi que são 28 truques diferentes. Sim, venha. Conheça o mágico. Vou esperar lá fora. São 28 truques diferentes que você vai aprender aqui. E é muito bacana. Porque, literalmente, você está aprendendo a fazer mágica. E você pode usar esse conhecimento para fazer mágica na sua casa, se você quiser. O mágico. O conde parece achar que você possui habilidades. Faça um truque. Eu vou fazer o truquezinho aqui. Vamos lá. Aquele que eu aprendi lá fora. Pronto. A gente vai jogar o daqui. E vamos colocar aqui. Ok, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. E foi. Certo? Agora a gente inverte o X e o B. E é a carta do meio de novo. Ah, não. Ele escolheu o... Ué. Ah, agora ficou diferente. Ok. Fantástico. Mas ele escolheu errado mesmo assim. É hora de eu lhe mostrar um truque, então. Vou ensinar você a ler a mente de um oponente. Vou provar para você. Na verdade, estou tão confiante em minhas habilidades que vou apostar 40 moedas. Sei lá. Acho que isso é um sim. Estou pronto. Você escolhe a carta do baralho. Qualquer uma. E coloque-a no topo. Lembre-se dela. Tá bom? A gente pode, literalmente, escolher qualquer carta do baralho. Vamos ver. Eu vou escolher aqui o Wise... Não, vou escolher o Rei de Copas. Peguei o Rei de Copas e coloquei no topo do baralho. Ótimo. A carta que escolheu está no topo. Você se lembra dela? Eu vou falar que esqueci. Não, eu me lembro. É o Rei de Copas. Excelente. Agora escolha um número entre 2 e 5. Eu vou escolher 5. Certo. Agora veja isso. Vou embaralhar e depois cortar. Tá bom? Ele está embaralhando. Maravilha. Está embaralhando daquele jeito, né? Mas tudo bem. Abracadabra. Eu sei onde está a carta no baralho. Lembra do número que escolheu? Veja. 1, 2, 3, 4. De acordo com o número que escolheu, a próxima carta deve ser a sua. 5. Essa é a sua carta? Vou falar que não. Vou falar não. Já deveria esperar por isso. Boa tentativa. Mas não apostaria dinheiro se houvesse qualquer risco. Posso ver em seus olhos. É sempre o mesmo olhar. Você quer saber como eu fiz isso? Estou disposto a explicar. Já que mostrou talento com um monte de 3 cartas. Certo. Escolhi a minha carta, Ás de Ouro, e coloquei no topo do baralho. Então a gente está vendo como que está a ordem do baralho. Por enquanto, não vamos complicar. Vamos escolher o número 1. Isso significa que tudo o que precisamos fazer é manter o Ás no topo. Beleza. Vejamos o que acontece se começarmos a embaralhar. Embaralhar, você coloca para baixo. Embaralhou. Conforme começamos a misturar as cartas, podemos ficar de olho no Ás. Mas se continuarmos embaralhando, a gente perde o Ás rapidamente no meio do baralho. Droga. Vamos voltar do início. Tá bom. Você embaralha e é aqui que eu achei legal porque ele usa o nome real, que é Injog. A gente vai fazer aqui um Injog. Começa a embaralhar novamente. Embaralhou. Agora, sabemos que o Ás está no topo da pilha da mão inferior. Meio que você cortou a primeira vez, né? Deixa eu ver se eu pego aqui um baralho para mostrar para vocês. Eu vou explicar como faz, mano. Ó, você está aqui, ó. Tem o Coringa, né? Aqui no topo. Na hora que eu corto para embaralhar, eu sei que o Coringa está no topo dessa aqui, ó. Né? É isso aqui. Então vamos lá, ó. Você deve estar se perguntando como acompanhei a carta quando embaralhei e cortei o baralho. Hum, você está certo em desconfiar. O truco é colocar um marcador próximo à carta para encontrar ela depois de embaralhar. Você faz isso ao soltar uma carta da pilha, deslocando-a ligeiramente. Isso se chama Injog. Lembre-se disso. Então, um Injog, você coloca o baralho assim, ó. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Nós temos o 7 amarelo. Meio que você corta a primeira vez, certo? E o 7 está aqui, ó. O 7 está aqui, né? Nessa pilha. Aí você faz isso aqui, ó. Você coloca uma carta para ficar assim, ó. E aí você joga o restante aqui. E aí quando você for puxar para cortar, você cortou na marcação. E aqui temos o 7. É muito bom. Porque é assim que se faz, velho. E vamos continuar embaralhando. Olha aí. Continua embaralhando. E voilá. Agora a gente sabe onde o As está. O As está embaixo. E a gente corta exatamente no Injog, no marcador. Cortou. Pum. A próxima carta seria o As, lembra? Então se juntarmos as pilhas, ela estará no topo do baralho. E é a verdade. Ela está no topo do baralho. Mas por que confiar em mim? Vamos deixar as cartas falarem. O As está aí. Maravilha. Vamos ver se você entendeu. Tente embaralhar e cortar, garantindo que o As volte para o topo. Então agora é o que eu estou fazendo. Então a gente embaralha, faz um Injog e continua embaralhando. E olha ali, ó. Fica aquele ali. Aí eu corto o baralho na marcação. E aí a gente tem o baralho, a carta em cima. Pum. Consegui. Isso parece ser o As de Ouro. Muito bem. Gostaria de praticar novamente. Vamos prosseguir. Não? Tudo bem. Vamos aumentar o desafio então. Pensa no que já aprendeu. E ele está ensinando um truque de carta aqui. Um truque de mágica mesmo. No final do truque, queremos que o As ficasse no topo do baralho. E como esperado, distribuímos algumas cartas e o As saiu primeiro. Beleza. Mas o truque verdadeiro é mais impressionante. Você vai deixar a pessoa escolher a posição do As enquanto embaralha. Entenda, garoto. Ao dar o alvo, a sensação de que ele está no controle é essencial para conseguirmos enganá-lo. Olha aí. A gente tem que dar alguma coisa para o cara para achar que ele está comandando as coisas. Então, considerando isso, imagine que o seu alvo, que eu sou o seu alvo, escolhi o número 4. Ok? Você precisa deslocar o As com outras três cartas. É isso mesmo? Ou seja, ao distribuir o As, não vai ser a primeira, mas a quarta carta. Olha aí, que maravilha. Vou te ensinar como colocar. Beleza. Vamos aprender agora como é que faz. Vamos começar do zero. Eu vou ensinar para vocês antes até. Nós temos aqui o 7 novamente. A gente quer que ela seja a segunda carta do baralho. Então, eu vou cortar para começar a embaralhar, certo? O 7 está aqui em cima. Não sei nem se está dando para ver. O 7 está aqui. Eu vou colocar uma carta em cima do 7. E aí, eu faço um in-jog. E aí, fica assim, ó. Desse jeito. E aí, embaralha o resto por cima. Sim. E aí, quando você puxar e cortar, a primeira carta não é o 7. A segunda carta é o 7. Ha! Eu estou ensinando mágica enquanto eu jogo videogame. Inacreditável. Vambora. Aqui. Agora, precisamos fazer in-jog mais três cartas. Então, uma, duas, três. Maravilha. Cria um marcador fazendo in-jog. Olha aí. E agora, termina de embaralhar. Terminou de embaralhar. Agora, a gente corta o baralho. E a carta vai estar na quarta posição, que era o que o cara falou no começo. Fenomenal, mano. Fenomenal isso. Sério. Esse jogo é fenomenal, cara. Um, dois, três. E agora, o Ice é a quarta carta. Pronto. Aprenderam um truque de mágica num vídeo de videogame. Agora, vai lá tentar com a sua mãe. Tá bom? Impressionante. Agora, antes de tentar impressionar todos com a sua bruxaria, um conselho. Não há nada mais embaraçoso que estragar um truque de mágica. Então, continue praticando. Exatamente. Pratica bastante antes de fazer a mágica pros outros, porque é uma coisa muito besta você errar, né? E lembre-se, eu posso escolher onde minha carta vai parar. E nem eu, nem ninguém vai escolher o número quatro só porque você aprendeu. Então, preste atenção ao número escolhido e desloque a carta nesse sentido. O número cinco me parece especial hoje. Vou escolher esse. Vambora. Agora, a gente vai cortar, a gente vai jogar uma, duas, três, quatro cartas na frente. Faz o enjog e a gente continua a embaralhar. E isso eu tenho que fazer sem que a pessoa desconfie. Então, tem que fazer de uma forma fluida, no controle. E aí, fica desse jeito. Vambora. Vamos ver. Um, dois, três, quatro. Ice de ouro. Exatamente onde pedi. Muito bem. Gostaria de praticar novamente? Não, vamos continuar. Tudo bem. Parece que você sabe o que tá fazendo. Você aprende rápido. O conde fez muito bem. Olha aí, que maravilha. Vambora. Vamos sair agora. Falar com o conde aqui. E aí, conde. Beleza? Você enganou o mágico? Sim. Espero que não tenha vendido sua alma. Tenho trabalhado com um louco pra conquistá-la. Então, você é parte da família agora. Compartilhamos tudo aqui, incluindo nossos ganhos. Tudo que dermos para o acampamento será por uma boa causa. É como um banco para pobres. Ajudamos os mais velhos e aqueles que não podem mais trabalhar, como o Irineu. Também espero que um dia possamos usar o dinheiro pra mudar as coisas no país. Eu vou te dar vintão. Pode usar sua parte do dinheiro como quiser. Nós ficamos felizes se pudesse compartilhar um pouco pela nossa causa. Tá bom? Pera. A minha doação... Eu tenho quanto de dinheiro? Eu tenho 60? Tá bom. Vamos dar 40. Eu fico com 20 só. Todos nós damos o que podemos. Obrigado. Estamos prontos. Podemos ir embora. Então, a gente vai ajudar o acampamento pra alguma coisa, né? Confira o registro da sua aventura no diário. Então, agora a gente pode escolher. Eu posso ir no acampamento ali. Eu tô no acampamento. Eu posso ir na estalagem. Aposta mínima. Aqui na mansão. Aposta mínima. E a aposta mínima no café do parlamento. Vamos na estalagem. Não vamos parar a estalagem por diversão, claro. Não enquanto pudermos ganhar dinheiro. Aquele truque simples que usamos na taverna não vai funcionar. Como se sente tendo um lugar à mesa? Ah, tô pronto. Bora, vou jogar. Ha! Vejo que já tem uma sede pelo jogo. Você não vai jogar pra vencer, é claro. Vai me ajudar. Antes que eu comece a explicar a nossa próxima estratégia, precisa que eu relembre os valores das cartas J, Q, K, A. Não, é o Valete, o J, que é o... É o... O Valete é o Jack, né? É o Jack. O Q é a Queen, é a Dama. O Rei é o King. E o As é o Ace, né? Então, não, não precisa. Ótimo. Assim como a última vez, preciso que sinalize o que sabe das cartas do seu oponente. Duvido que vamos encontrar alguém que é tão bêbado quanto a última vez. Então vamos precisar de mais informações pra vencer. Você precisa comunicar o naipe e o valor da melhor carta do oponente. Isso vai ser o suficiente pra virar o jogo? A forma como você segura suas cartas e as joga vai me dizer tudo. Eu chamo isso de sinal de beliscar e soltar. É legal que eu joguei o outro... Eu tive uma escolha, né? Da onde a gente ia. Eu fui pra parte de baixo e ele mostrava um outro truque pra mim. Esse aqui é novo. Eu chamo isso de sinal de beliscar e soltar. Tá bom. Vamos começar com o Paus. Jogue uma carta da sua mão segurando três dedos no ar. Tá bom. Ok. Confirma. Isso é um... Ok. Segure com dois dedos estendidos. A gente faz assim. Ah, eu escolho quantos dedos eu vou soltar. Tá bom. Copas. Maravilha. Imagino que saiba onde eu vou chegar. Um dedo pra espadas. Um dedo assim, um dedinho. Ótimo. Fique com a mão fechada pra simbolizar ouros. Então a gente bota todos os dedos. E é ouros. Vamos passar para a sinalização dos valores das cartas? Ou quer rever a sinalização de naipe? Não. Naipe eu já aprendi. Beleza. Ótimo. A forma que você vai colocar uma carta na mesa sinaliza o valor dela pra mim. Caraca, que bizarro. No caso de ases, levante a carta mais alta para o ponto mais alto antes de deixar ela cair na mesa. Ó, ok. Eu faço assim. Nossa senhora. Tá, peraí. Faz assim e solta. Meio que eu jogo a carta aqui de cima, né? Isso. Para o rei, mostre um governante estridente esticando o braço e colocando bem fundo na mesa. Então eu coloco mais pra frente. Isso. Eu coloco mais... Eu estendo mais a mão pra colocar pra frente. Ótimo. Quando a rainha monarquia com respeito, coloque assim, gentilmente na mesa. É só colocar na mesa pra baixo. E se for um valete, coloque pra trás antes de jogar o malandro pra frente. Aqui. Oh, jogo pra frente assim, tá? Muito bem. Gostaria de fazer isso de novo? Ou quer... E quer ver como vamos combinar tudo isso? Vamos prosseguir. Bora. Muito bem. Imagino que esteja se perguntando como que vai ver a mão do oponente enquanto você estiver sentado na mesa. Alguma ideia? Não? Bem, você não vai servir o vinho sendo um cliente, não é? Não. Não que eu esteja surpreso que você não saiba. Eu vou distribuir de uma forma que você possa olhar as cartas marcadas. Uh! Memorizei bem a carta de maior valor que eles tiverem. Não se esqueça do naipe. Se o miserável sortudo receber duas cartas do maior valor com snipes diferentes, qualquer uma das cartas servirá. Tá bom? Eu chamo essa técnica de vislumbre do distribuidor. Vamos praticar. Caraca, o cara vai dar a carta... Ah, ele vai mostrar pra mim, ó. Antes de dar pro cara, ó. Ele levanta sete. Vamos ver. Vamos ver. E a próxima, dama de copas. Ótimo. A gente vai passar essa informação pra ele. Dama de copas. O 10 não precisa. É só as quatro cartas mais fortes, né? E o rei de paus é a carta mais forte agora. Rei de paus e dama de copas. Rei de paus. Peraí. Cadê os dedinhos? Ah, tá com bug. Ah, o jogo tá com bug, ó. Deveria ter três dedos e tá tendo um. Tá bom. Não tá tendo nenhum. Ótimo. E o rei coloca pra frente. Valor correto. Boa. Bravo. Parece que temos um plano. Cara, que da hora. Olha aí, ó. Os dedos indiscretos. 4 de 28. Eu já aprendi 4 de 28 que eu posso aprender, mano. Podemos repetir se quiser. Ou prefere descansar até o final da viagem. Descansar. Bora. Eu já sei jogar. Temos uma viagem longa. Praticar a escrita vai ajudar a passar o tempo. Agora deixe eu encontrar minha pena. Cara, que jogo interessante, velho. Que jogo interessante. Vamos lá. Vamos roubar esses ricaços aqui. Vamos lá. Vamos jogar. Essa estalagem provou ser um bom local de caça anteriormente. Observe o homem de vermelho sentado ali com todo o seu luxo. Vamos acabar com ele. Agora fica aqui até que eu esteja sentado. Tá bom. Eu vou ficar aqui esperando ele sentar. Quando ele sentar eu vou entrar no jogo junto. Você parece muito entediado, jovem. Eu tenho a cura perfeita pra esse problema. Você não é um médico, espero. Posso estar entediado, mas não sou suicida. Só apenas administro a melhor forma de diversão. Jogo de cartas. Esse é um remédio com o qual o meu humor concorda. Por favor, sente-se. Então ele vai começar a jogar e eu vou entrar aqui no jogo. Ok? Posso jogar também? Bora. Quando deseja apostar. Eu vou apostar 10 a 1 porque é a única coisa que eu tenho. Olha aí a desconfiança do cara. Eita, rei do quê? Eu não vi. Eita, caramba. É rei do quê? Eita, nóis. Eu não vi qual rei que é. Era rei de espada ou de paus? Era preto. Opa, um ice. Ice, isso. Boa. Um ice de ouro. É a maior carta. Eu tenho que passar só a maior carta pra ele. É um ice de ouro. Pronto. Ótimo. E a gente joga pra cima. Pronto. Rodada vencida. Aí, tá vendo? O cara ganhou. E ele começa a desconfiar. Estou enojado do seu remédio, conde. Fique para mais uma rodada, jovem paciente. Não vai doer nem um pouco. Bora. Vamos apostar. Ó, tá vendo? Quanto mais eu aposto, mais ele vai ficando desconfiado comigo. Vamos apostar aqui. Trintão agora. Bora. Os seis pra ele. Olha, que da hora, mano. Isso é muito legal, velho. Eu acho isso muito criativo, essa mecânica. Onde, literalmente, eu tô tentando roubar num jogo de cartas. E faz sentido, sabe o que eu tô fazendo? Rei de ouros. Rei de ouros é a maior carta. Vamos ver a próxima. Eyes de paus. Pronto. Ele tem um eyes de paus. Vamos lá. Eyes. Tá vendo que ele fica meio irritado. Se eu for demorar muito, ó. Ele começa a ficar desconfiado. Vai subindo a barrinha. Vencemos. Vamos tentar limpar o cara agora. Uma derrota severa novamente. Você tem uma relação horrível com os doentes, conde. Apenas por meio do sofrimento é que nos sentimos vivos. Vambora. Vamos sessentão. Vamos com tudo. Ele vai começar a ficar bem irritado agora. Eu não vi a primeira carta. Droga, eu tô falando com vocês, não vi. Dez de coiso. Espero que não foi um eyes a primeira. Três. Oh, meu Deus do céu. Vai. O que vai vir? Nove. Eita, não tá vindo carta boa. Não tá vindo nenhuma boa pra ele. Eyes de copas. Maravilha. Eyes de copas. A gente vai já aqui, ó. No dedinho. Eyes. Já coloca e joga pra cima. Boa. Ah, sim. Ele nem fica pensando se tá sendo roubado ou não. Ah, bem. Não posso apostar a próxima rodada. Seu tratamento foi caro, mas apreciado. Poderíamos dizer que um jogo de cartas por dia mantém o médico longe, não uma maçã. Concordo plenamente, meu amigo. A maçã serve apenas se você for bom em atirá-la contra o médico. Obrigado, você. Vou ser um bom paciente e seguir sua receita. Conseguimos dar o golpe no cara. A gente ganhou dinheiro. A gente ganhou dinheiro com isso. Dá uma olhada aqui. Estalagem. Eu me senti... Eu me sentei na mesa durante o jogo. Nós enganamos um homem. Toda essa trapaça está me deixando desconfortável. O conde diz que é justo se o jogador já tem muito dinheiro. O cheiro de lúpulo e comida quente me fez sentir saudade de casa. Olha o mágico. Olha o que ele acha do pessoal. Vamos ver o que ele acha do conde. De estranho. Começo normal. Senhora P é um péssimo humor. Mulher odiosa. Um homem inteligente diz que eu tenho talento. Conde de Saint-Germain, o seu nome. Hoje de noite, vou ajudar ele jogando um jogo do baralho. Senhora P não pode saber disso. Bá, 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 bá. Olha só. Finalmente vou embora desse lugar horrível. Meu sonho se realizou. Não valeu a pena. Ah, ele queria que a mulher morresse. Cara, mas é isso. Então eu sei que agora tem um truque novo. Ó, porque a gente tem aqui um truque. A gente pegou esse cara, né? Tem duas pessoas aqui. E tem duas pessoas aqui pra gente fazer. No Café do Parlamento, vou deixar vocês testarem o jogo. Tem um truque novo pra você aprender a roubar no jogo. E entregar as cartas do jeito pras pessoas, né? Ganharem a... Por exemplo, você pode entregar uma mão forte pra alguém. Por exemplo. É um jeito legal. Que eu já sabia fazer e aprendi de novo aqui. Esse aqui que eu acabei de fazer, eu não sabia. Nunca tinha feito. Eu não trabalho em equipe. Eu trabalho sozinho quando eu era mágico, então... E a mansão. Eu não sei o que tem a mansão, tá bom? É isso aí, pessoal. O vídeo vai ficar muito longo se eu demorar demais. Mas esse jogo é inacreditavelmente interessante. É muito bom, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão de like e me ajude mais com o canal. Lembra de se inscrever aqui. E como sempre, nós vemos num próximo vídeo. Tchau!